Judas, o Obscuro, de Thomas Hardy Resumo do livro A história começa descrevendo um menino órfão de 11 anos, chamado Judas Fowley. Ele vive com sua tia, Drusilla Fowley, na aldeia de Mary Green. O mestre escola da aldeia, Richard Philotson, está deixando Mary Green indo para a Universidade Christminster, para se graduar e eventualmente ser ordenado. Judas, inspirado pelo exemplo do mestre escola, também quer ir para Christminster, para se tornar um professor e clérigo famoso. Enquanto ajuda sua tia na padaria, Judas estuda por sua própria conta no seu tempo livre, lendo clássicos gregos e latinos. Judas é pobre, mas inteligente e trabalhador, e consegue fazer progressos consideráveis nos seus estudos, mesmo sem ter um professor. Quando fica mais velho, ele percebe que precisa de um ofício para sustentá-lo quando for para Christminster. Ele se torna aprendiz de um pedreiro em Alfredstown, e aprende as noções básicas do trabalho de cantaria e de restauração de igrejas. Aos 19 anos, ele conhece Arabella Don, filha de um criador de porcos, e se apaixona por ela. Arabella força Judas a se casar com ela, dizendo estar grávida. Mas logo eles percebem que não tem muito em comum. Depois de brigas frequentes, o casamento termina. Arabella deixa Judas e se muda para Austrália. Agora, Judas está livre para perseguir sua antiga ambição de ir para Christminster. Ao chegar na cidade, ele ganha seu sustento fazendo trabalhos religiosos em pedra, reparando a estrutura das igrejas e dos colégios. Em Christminster, Judas encontra sua jovem e linda prima, Sue Bridehead. Quase imediatamente, ele se apaixona por ela. Ela é um contraste gritante com Arabella, pois ela é delicada e refinada, além de ter interesses intelectuais. Judas apresenta Sue a Philotson, seu professor, que ainda é um mestre escola, tendo abandonado seu plano de conseguir um título. Em pouco tempo, Sue se torna uma professora-aprendiz sob orientação de Philotson. Judas fica extremamente aborrecido quando descobre que Philotson está interessado em Sue. Judas está apaixonado por ela, e o fato que ele ainda está legalmente casado com Arabella não permite que ele aspire à sua prima. Enquanto isso, Judas é rejeitado por todos os colégios de Christminster e fica extremamente desencorajado. Ele decide abandonar seu sonho de seguir estudos teológicos e acadêmicos. Enquanto isso, Sue tinha se inscrito num colégio de formação de professores em Milchester, e ela promete se casar com Philotson daqui a dois anos, assim que conseguir seu certificado. Sue e Judas saem para um passeio e eles se atrasam, perdendo o trem que deveriam tomar. Sue é punida pelas autoridades do colégio por ter ficado a noite toda com Judas. Impulsivamente, ela deixa o colégio e corre até Judas em busca de apoio. Embora ele seja caloroso com ela, Judas não recebe qualquer demonstração de afeto de Sue. Isso o deixa completamente confuso. O colégio avisa Sue da sua expulsão em caráter irrevogável, e ela vai para Cheston ficar com uma amiga. Judas se encontra com Sue e conta a ela sobre seu casamento anterior com Arabella. Sue fica muito surpresa com a notícia e impulsivamente casa-se com Philotson, chegando mesmo a pedir a Judas que entre com ela na igreja. Judas fica terrivelmente deprimido após o casamento e tenta afogar suas mágoas na bebida. No bar, ele reencontra Arabella. Ela tinha voltado da Austrália e tinha contraído um casamento bígamo com um homem chamado Carlet. Judas e Sue se mantêm em contato. É óbvio que o casamento de Sue e Philotson é um desastre, e ela admite para Judas que é infeliz. Quando Tia Drusilla morre, Sue vai ao funeral em Marygreen. Quando eles partem, Sue e Judas trocam um beijo, o que faz Judas perceber que sua prolongada paixão por Sue é incompatível com suas aspirações de uma carreira eclesiástica. Sue retorna para Cheston, mas pede a Philotson para viver separadamente dele na casa. Mesmo assim, embora ele seja um marido atencioso, Sue acha sua companhia cada vez mais desagradável e implora pela sua liberdade. Philotson, notando a aversão de Sue, permite que ela vá embora, apesar dos conselhos em contrário do seu amigo Gilligan. A partida de Sue causa um escândalo e a carreira profissional de Philotson é arruinada. Depois de um certo tempo, ele é obrigado a se demitir do seu emprego de professor. Sue e Judas partem juntos, vivendo como amigos, não como amantes, por insistência dela. Depois de algum tempo, seus respectivos divórcios são devidamente oficializados. Quando Arabela reaparece, Sue se torna insegura sobre sua importância para Judas. Nessas circunstâncias, ela aceita ter um relacionamento mais íntimo com ele. Judas e Sue continuam a viver em Edbrinkham e, embora agora ambos estejam livres para se casarem, eles nunca o fazem, sempre adiando a decisão. Arabela, agora igualmente livre, casa-se com Carlet e escreve para Judas afirmando ter um filho dele. Ela escreve que o menino nascerá oito meses depois do casamento deles, quando ela estava na Austrália. Ela manda a criança Little Father Time para Judas e Sue. Os dois concordam em aceitá-lo na família e cuidam dele. Ele é um menino estranho, ansioso e retraído, com um temperamento rabugento. Embora Judas e Sue novamente planejem casar-se em benefício de Little Father Time, o casamento acaba sendo deixado de lado. Sue e Judas agora estão prestes a ter um filho, mas são atormentados por mexericos devido ao fato de não serem casados. Judas perde um trabalho e é forçado a renunciar de seu posto num comitê de artesãos locais. Por fim, eles decidem deixar Adbrickham. Eles levam uma vida nômade por mais de dois anos, parando em pequenas cidades e aldeias onde haja trabalho. A saúde de Judas começa a piorar devido às exigências do seu ofício, até que o casal fica reduzido a preparar e vender bolos. Nessa altura, eles já têm duas crianças e uma terceira está a caminho. Certo dia, Arabela vê Sue na cidade de Kennetbridge e seu interesse por Judas se renova, pois agora ela está viúva. Enquanto isso, a saúde de Judas não está nada boa e o casal decide retornar para Chris Minster. É o dia da Rainha Vitória e Judas está amargo e deprimido. Eles têm dificuldade em encontrar acomodações, em parte devido à gravidez avançada de Sue. As palavras de desespero de Sue têm um impacto profundo em Little Father Time, que se suicida juntamente com as outras duas crianças. Isso é demais para Sue, que se culpa profundamente por essa tragédia. Ela perde o bebê e começa a se torturar com um sentimento de culpa. Ela acha que as mortes dos seus filhos foram uma punição pelo seu comportamento e, finalmente, decide voltar para Philotson como um ato de reconciliação. Ela retorna para Mary Green e ela e Philotson se casam novamente. Judas fica desolado e doente, passando a beber. Arabella se aproveita da sua fragilidade e consegue casar-se com ele novamente. A saúde de Judas começa a se deteriorar seriamente e ele vai até Mary Green para fazer uma última visita a Sue. Embora surpresa pela visita de Judas, Sue confessa que ainda o ama, mas pede que ele vá embora. Como um ato de mortificação, deste dia em diante, ela começa a partilhar do leito de Philotson. O estado de saúde de Judas piora constantemente e, finalmente, ele sabe por Arabella que Sue e Philotson estão vivendo como marido e mulher. É o dia da Rainha Vitória e também é o aniversário da morte dos seus filhos. Enquanto Arabella está fora, apreciando o festival, Judas morre, sozinho e abandonado.